Jogo aqui galera, que é a cópia perfeita aqui do Broxfruit, beleza, que saiu na pré-história, rapaziada Jogo muito foda, como vocês podem ver, rapaziada, é um jogo que é, mano, do mesmo jeitinho do Broxfruit, rapaziada Um jogo muito foda, né, mano, eu não sei porque aqui não tem o Gepo, rapaziada, aqui, beleza Ou o Gepo, não, o Dash, mano, enfim, mas, ó, ganha a Cutlass, né, rapaziada, matei os NPC E, mano, é um estilo de missão igual a do Broxfruit, rapaziada, que vocês podem ver Você tem que derrotar, mano, aqui, ó, os 5 bandidos, rapaziada Esse jogo saiu na pré-história, rapaziada Mano, eu vi hoje a notícia que eu não tava na escola desse jogo, tá ligado E eu tava, pô, chegar em casa pra me testar E, rapaziada, só fui chegar em casa que eu vi que saiu, rapaziada, nova atualização desse jogo com novas frutas e algo do tipo Beleza, rapaziada, acho que algo que eles deveriam colocar logo é o Dash, né, rapaziada Mas eu acho que o Dash é algo que você pode comprar, se eu não estiver enganado Beleza, aqui temos a loja, rapaziada, e olha só as coisas que tem na loja Eu quero ver se saiu mesmo a atualização que eu tava pensando Temos a fruta da bomba, temos a fruta da chopper, temos a espada Temos o Deck Step, né, rapaziada, pra vocês verem tudo junto A Ice, a Sand, eu acho que a nova fruta que saiu foi a da fumaça, se eu não estiver enganado Temos aqui as... Ó, mano, caralho, mano, Harry Fight, estilo que é o elétrico, eu acho, né, rapaziada É, mano, elétrico, Water, Kung Fu, Flame Né, mano, Logia, né, rapaziada, fruta Logia Eu não sei se você dá pra tomar dano e tal Temos a, ó, mano, capas, a gente tem tudo, rapaziada Mano, de fruta, a gente tem no momento essas frutas Cara, tem muita fruta, rapaziada, pra ser real Bomba, Chopper, Ice, Sand, Flame, Hubber, Humble e Buda É, mano, não saiu a fruta da fumaça que eu não pensei, eu acho que foi o Boys A gente tem esses acessórios aqui, rapaziada, que dá pra gente comprar, beleza, mano, acessório aí Temos os estilos de luta, rapaziada, esses quatro, mano, estilos de luta lendário, que é o super humano E temos as wards aqui, né, rapaziada, eu vou juntar pra gente tá comprando Ah, mano, dá pra comprar, aproveita, hein, rapaziada, dá pra comprar a Ioru, mano Olha o tanto de dinheiro, mas dá pra comprar a Ioru, rapaziada E a espada mais lendária que tem aqui no momento é a Ditto, mano, que veio do evento aí do Smoker, beleza, rapaziada A gente tem anúncio pra ver os bagulho também E beleza, bora continuar aqui, rapaziada, a quest, né, rapaziada A gente vai confirmar aqui, não tá mais sete bandidos, então já bora lá derrotar esses caras A gente também desbloqueou um ataque, né, rapaziada, deixa eu já ver esses ataques aqui, mano, como é que é, ó Ó, rapaziada, ataque bem bonitinho A gente também tem eventos pra gente poder ganhar, como vocês podem ver Ó, rapaziada, recompensa diária, dia 1, né, mano Recebemos a recompensa e, ó, 1.520, 70, mano Será que a gente compensa, rapaziada, a gente já gastar aqui upando fruto, rapaziada Diz vocês, mano, o que vocês acham Temos a loja, rapaziada, que a gente pode ganhar baús, a gente pode ganhar esses tesouros Pra gente upar a habilidade, rapaziada Eu não sei se a gente vai ser espadachinha e tal Então por isso que eu não tô upando no momento, beleza, rapaziada Que os pontos... Eu não sei também, rapaziada, se tem fruto spawnado no mapa, beleza, galera Isso daqui é algo que eu não... Que eu não tenho conhecimento, já que o jogo é offline, tá, rapaziada E é um jogo muito bom, galera, por quê? Porque é um jogo que é offline Então tu pode simplesmente, rapaziada Opa, tá bugado, galera Não sei o que é o motivo, pô Opa, mano, ele bate sozinho, rapaziada Eu não sabia que ele bate sozinho, mano Caralho, mano, tipo, é só tu apertar no botão de bater Que ele já leva pro NPC Isso daí é legal, rapaziada Ó, tipo, tu chegou perto, tá ligado? Ele já vai começar a bater sozinho Ó, tu apertou uma vez Ó, ele começa a bater sozinho Eu não sabia disso, tá, rapaziada Beleza E a gente tem também os ataques, né, rapaziada Então a gente já clica aqui, ó Ó, e track E ele já vai levando você pra missão, beleza É um jogo que tem muito a melhorar, rapaziada Se esse jogo continuar o projeto pra frente Porque ele tá seguindo passo a passo o Bloxfruit Então eu não sei como é Temos aqui as ilhas também, beleza, rapaziada Ó, derrote set, trainer Né, rapaziada Já a missão um pouquinho mais diferente Bora ver onde é, rapaziada Track Ó, calma aí, onde é? Ali, mano Eu acho que é pra ali Então já bora ver, rapaziada Deixa eu usar esse ataque também Que esse dash Que leva a gente pra frente E beleza Esses carinha aqui, né, rapaziada Trainer, mano Eita, pô, não Calma aí, rapaziada Ó, galera Bora bater nele Bora, bora Rapaziada, será que dá pra gente conseguir Bater de frente nele sem upar aqui, mano Acho que a gente vai ter que upar alguma coisa, hein, rapaziada Beleza Bater de frente nele Deixa eu já upar aqui, rapaziada Mais uns bagulho aqui De boa, beleza Deixa eu upar aqui, mano Eu vou usar aqui mais uns pontinhos Sword Vou usar em melee, pô Eu usei em defensa Sem querer, mano Pô, rapaziada Eu fui burrão, mano Caralho Eu fui burrão, rapaziada Beleza Bora Agora sim, galera A gente consegue derrotar ele um pouquinho mais fácil Tá, mano Tancar ele um pouquinho mais fácil Caralho Qual a gente morre, rapaziada E a gente conseguiu Cara, é 7, né, mano E a gente conseguiu nova habilidade Ó essa habilidade, rapaziada Pô, agora ficou fácil de upar Porque essa habilidade Era muito rápido pra recarregar, né, rapaziada Ó, pode derrotar mais um aqui, mano Ó, toma Toma direito Ih, galera Esse jogo é muito bom Como vocês vão ver, mano Até o nível da espada O nível dos bagulhos Tudo certinho Rapaziada Eu só queria que desse pra gente correr, né, mano Porque, pô Rapaziada Ninguém merece ficar assim, né, mano O dia inteiro, rapaziada Farmando desse jeito É meio complicado, né, galera Não sei se vocês concordam Mas é meio complicado Caralho, o que é isso, mano Axe é level 15 Ah, mano É o cara que a gente O boss, né, rapaziada Meio que o boss que a gente vai Derrotar, né, mano Então já bora matar esse carinha aqui Na moral, rapaziada Pegamos aqui ele já no combo E já vamos lá pra missão Beleza, rapaziada Então deixa eu ver aqui, galera Já bora A gente tem free 20 gemas A gente consegue Capture normal O combo, então A gente pode ganhar uns bagulhos, rapaziada A gente tem removedor de anúncios 5 gemas E outras coisas que a gente pode tá Garantar com 2.615, rapaziada Deixa eu ver se dá pra gente comprar Alguma coisa Dá pra comprar Boob e achope, rapaziada Mano, dá pra gente Comprar achope, né, rapaziada Pra vocês terem Uma fruta mais Assim, mais baratinha Que tem, rapaziada Essa fruta boa É a Ice, mano 6 mil Eu vou dar uma formadinha em off E eu já volto Ó, galera Vou pegar essas recompensas aqui Beleza, galera Rapidão, bora lá, mano E beleza, galera Vendo uns anúncios aqui, rapaziada Da hora que eu ganhei, mano Eu ganhei simplesmente Uma chope, rapaziada É exatamente isso Que vocês estão vendo, galera Eu ganhei uma fruta, rapaziada A chope Mano, é só a gente clicar em equipe Se eu não tô enganado Ó, tipo Cutlass Equipe Né, mano E, ó Cara, eu não sei, mano A gente clica em si Eu não sei Eu acho que a gente pega Outra fruta Mas, ó, mano Bora ver aqui, rapaziada Se esse chope Ela é boa, né, mano Rapaziada A gente ganhou É meio intenção É uma impressão A gente ganhou um clique, rapaziada Pô, a gente Que fofo, mano A gente ganhou um clique, rapaziada Eita Deixa eu pegar aqui a missão certinho Já bora lá Rapidinho, rapaziada A gente ganhou um clique, mano Pelo que eu tô vendo, rapaziada Olha que massa, galera A gente ganhou um clique Da chope, rapaziada Ó, mano A gente ganhou um clique, rapaziada Caralho, mano Deixa eu ver aqui, rapaziada Ó Ih, ó Agora a chope batendo, rapaziada Pô, a gente tá tomando dano de espada, rapaziada Não era pra isso acontecer, né, galera Porque aí pra quem conhece a Lula de Minha E a chope não é pra tomar dano de espada Caralho, a Hyper Menor tem uns ataques maneiros, galera Que ataca a distância, né, rapaziada Ó Ó, ele pega daqui Então, pô Dá pra gente farmar aqui, ó Tranquilo Caralho, ó De onde é que ele pega esse ataque, mano Muito bom, rapaziada Ó, ataque bom pra gente tá farmando, né, rapaziada Ó, porque, mano Ó Vamos ver se ele é aquele farmar aqui Aí acho que já não também, né, rapaziada Ó Farma, rapaziada Dá pra gente farmar de boa, mano Então é só a gente, ó Ó, tomou um pouquinho de distância Fui, farmou, mano Então é uma frutinha boa pra gente tá farmando, né, rapaziada A gente chega aqui, ó Combina, tá ligado Usa estilo de luta A gente pega Tá ligado, rapaziada Ó Interizou Aí pega, tá ligado, mano Pega, ó E bora pôr aqui a nossa fruta E a gente desbloqueia a nova habilidade A gente já chega, né, rapaziada Ó, usa Eita, pô A gente errou o ataque Beleza Usa esse, rapaziada Pra fazer perto Usa esse também Que tem nada a ver O bagulho de explosão E beleza Pega aqui a missão Já bora lá, rapaziada A gente já bota aqui os pontos Agora tudo em bloco-se fruta, rapaziada Pois é A gente tá com 4 mil Rapaziada E vocês querem o próximo vídeo Que eu trago o vídeo aí Testando a nova fruta Eu vou tá testando Juntei o dinheirinho, rapaziada Cara, tá bem fácil de farmar Pra falar a verdade E galera Eu vou comprar aqui A nossa ice, né, rapaziada A nossa ice E galera Se você quiser que eu traga o vídeo aí Testando ela no próximo vídeo Eu posso tá testando aqui A nossa ice E rapaziada O legal é que eu posso tá alternando De chopper Pra ice E ó, agora a skin, rapaziada Ó, a gente ganha essas habilidades E galera Só uma coisinha Eu quero ver Só um detalhe, mano Será que a gente é logue? Eu acho que não, rapaziada Eu vou falar pra vocês Cara, a maestria é grande Mas vamos ver se a gente é logue, rapaziada Ó, galera Bora ver se a gente é logue? É não, mano Enfim, rapaziada O vídeo foi isso Se vocês querem que eu traga o Snake Peak Depois de aqui E algumas informações Desse jogo É isso, rapaziada Eu posso tá trazendo O melhor vídeo completo Desse jogo É isso, rapaziada É isso, rapaziada